E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta com o The Sims 4. Hoje é dia 21 de abril, o dia que saiu aqui uma atualizaçãozinha básica do The Sims 4. Aconteceu algumas correções com certeza, porque o The Sims ficou mais fluido, tava meio que travando, tô achando que tá melhorzinho. E eles incluíram aquela coisa, né? Esse palhaço maluco aqui, que só deixa as pessoas tristes. O cara não consegue fazer nada direito. Ele é o poço de tristeza em pessoa. Esse é o palhaço triste. Ele é uma pessoa comum aqui, pelo que eu tô vendo. O Arthur Carvalho está vestido de palhaço trágico. E ele tá aqui agora, enchendo o saco, na casa das meninas, das camaradas. Galera, é o seguinte, ele vai aparecer naturalmente no mundo. Pra aqueles Sims que estiverem tristes, bem tristes mesmo, tá? Aí ele vai aparecer. Mas você também pode invocar ele comprando o quadro, que nem eu fiz aqui. Aqui nessa casa não havia tristeza, mas eu tinha que ver o palhaço triste. Então o que eu fiz? Eu comprei o quadro. Ele custa 200 simoleons, esse quadro. E você faz o seu Sim ficar olhando pra ele umas duas ou três vezes aí. Que o Sim fica triste, começa a chorar. E aí o palhaço aparece. E ele fica aqui tentando fazer alguma coisa pro Sim ficar alegre. Mas ele não consegue, porque ele é palhaço triste. Não dá, né? Bom, galera, o palhaço triste aqui, ele está voltando no The Sims 4. Mas ele apareceu pela primeira vez no The Sims. No The Sims 1, né? No The Sims. Na expansão, deixa eu ver aqui qual é a expansão. É Gozando a Vida, parece. Deixa eu ver aqui. Ele era um NPC simples, assim, como a Dona Morte, o Gênio, o Cervo, o Papai Noel, etc. Tá? E ele veio com esse propósito mesmo aí de ficar trazendo a tristeza pra galera. Ele acaba aqui sendo engraçado, né? Porque ele não consegue fazer nada direito, cara. E as meninas estão dormindo, né? Eu não tô aqui nem pra interagir com ele. Ó, galera, eu aqui, ó. Vocês lembram que eu tinha colocado um cabelo personalizado, né? Mas com a atualização, todos os conteúdos personalizados, eles são desativados. Sempre que atualiza, desativa tudo, né? Bom, aí o que acontece? Eu não ativei mais os conteúdos personalizados e... Tive que colocar um cabelo normal mesmo do jogo. Então eu coloquei esse cabelo aqui com essas mechas rosas aqui. Porque rosa é vida, né? Rosa é mó legal. Cadê o palhaço? Ele subiu ou ele foi embora? Desapareceu o palhaço? Tá ali ainda. Ó lá. Ele vai tentar fazer alguma coisa e não consegue. Esse é o palhaço trágico. Então é isso aí, galera. Já atualizou o seu The Sims? Essa atualização está disponível gratuitamente, tá? Pra quem tem The Sims original, é só abrir a origem e já começa a atualizar sozinho. Tá bom? E aquele negócio que eu falei, ele vai aparecer para sims muito tristes. Ou então você compra o quadro do palhaço triste, né? Palhaço trágico, na verdade. Também era chamado como palhaço triste, né? E você vai fazer o seu Sim ver o palhaço trágico, tá? Eu acredito que umas três vezes... Ó a Tiesca acordou. Umas três vezes e aí vai fazer o palhaço spawnar ali pertinho de você. Ele vai aparecer. Vou fazer a Tiesca falar com ele. Vamos fazer uma apresentação engraçada. Naquele jeitão da Tiesca falando com ele. Bate! Como é que é? Tudo bem? Tudo legal? Tri legal contigo? Aí. Vamos lá. Ih, Tiesca! A Tiesca não quer falar com o palhaço. A Tiesca tá meio que desconfortável. Ela não vai querer falar com o palhaço. Olha lá, vai falar com o palhaço. O palhaço tá muito triste. Não tem ninguém que deixe. Olha lá. Só o fato de conversar com o palhaço já deixa a pessoa triste. Olha só. E não adianta nada você tentar fazer o palhaço ficar alegre. Contar piadas sobre alienígenas. O palhaço não vai ficar alegre. Ele vai chorar. Ele só chora. Ele é muito triste. Deixou a Tiesca triste, tadinha. Mas é isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like, maroto. Fazer comentários. E compartilhar vídeo nas redes sociais, ok? Atualizem aí o seu The Sims 4. E vocês aproveitarem aí esse palhaço trágico. E em breve vamos ter um novo pacote de objeto, eu acho. Pacote de jogo. Sei lá como é que se chama. Tá? E vai ser um esquema de restaurante. E provavelmente eu não comprarei. Como eu não comprei o Cozinha Maneira. Vou esperar abaixar um pouco o preço. Porque tá meio alto pra pacotes que são meio que inúteis pra mim, pô. Sério, cara. Eu querendo pets. E eles vão lançar pacote de jogo de restaurante, gente. Ninguém merece isso. É isso aí, galera. Super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.